E gente, hoje eu vim aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês o que eu peguei na biblioteca da minha faculdade, muito legal, claro né, vocês não sabem o que que é, e eu vou ler pra vocês Pride and Previous. Eu acabei de ler O Orgulho e Preconceito, já postei aí o vídeo pra vocês e fiz a comparação, só que eu queria muito ler um livro em inglês, e esse além de ser antigo é todo em inglês, e eu tive uma facilidade enorme, porque eu sei falar inglês, assim, teoricamente, mas eu nunca tinha lido um livro, e como eu já tinha lido a versão em português, foi bem fácil, e eu acho que todo mundo que tem essa paixão por inglês e tem essa facilidade de ler as coisas e relacionar, eu acho que deveriam começar ou a ver filmes em inglês com agenda e em inglês, que ensina muito o inglês, ou ler livros também, porque além de tu gostar do livro, tu vai estar exercitando o inglês. Então, fantástico, eu só queria dar uma palavrinha com vocês. Até mais!